Hey, bro! Era só pra eu apresentar sozinho. Ah, desculpa. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai rolar vários desafios aqui na Mansão Deve. Na verdade, nem sei se vai rolar vários desafios ou um desafio... Mas tá bom. Todos os convidados estão aqui hoje pra participar desse desafio. Salve, salve! Eu sou o Pepe. Eu sou a Camila. Eu sou a Maria. E nós estamos aqui pra representar a Mansão Deve. Deve, bro! Deve, Deve! Deve for a rei, Deve, bro! Olha, eu não posso torcer pra vocês porque eu só sou o juiz hoje, viu? Eu sou... Imparcial! 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 Deve, bro! Eu sou o Vini. Eu sou a Hermi. E eu sou a Cacau. E a gente tá representando os... Trocans! Deve, Deve, Deve! Pra que essa violência? Deve, 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 deve! Olha, eu não tô torcendo pra ninguém. Porque eu sou imparcial. Então, ó... Dá um abraço aqui todo mundo que é do Spockers, ó... Todo mundo que é da Deve! Galera, tô brincando, ó... Sem rivalidades aqui. Hoje a gente vai fazer um desafio de Tik Tokers, onde vai ter dancinhas e vários desafios relacionados ao Tik Tok. Fechou? Seis manjos de Tik Tok, né? Gente, eu tô torcendo pra Deve, a gente tenta! A Cacau tá torcendo pra Deve, ela falou pra mim. Oi? Ó! Ó, Cacau! Vai, 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 vai! A Cacau não pode! Então, o primeiro desafio vai ser os meninos. Então, vem pra cá, Vini. E vem pra cá, Pepe! Ó, vive Pepe! Ó! Eles são da mesma altura. Eles só... Eles são da mesma altura. O desafio de vocês vai ser fazer uma dancinha. Eu vou ser o juiz, só que eu juro que eu vou ser imparcial. Não vou roubar a mansão. Fechou? Tá preparado, então? Tá preparado? Quem vai escolher a dancinha? Vocês dois tem que entrar em um consenso, e a gente decide qual vai ser a dancinha. Então, é isso. Vamos pro primeiro desafio, show! Os dois já estão preparados? Qual vai ser a música? Vai ser tratagama. Bipolar? A cara é do pepe. A cara dele! Lembrando, música aqui no YouTube não pode dar direito autoral, então o pai vai ter que cantar. Vai se trata, garota! Ei, Davi! Parado! Meninas, vocês vão ser as juízas, ok? Mas eu quero todo mundo imparcial, hein? Sem roubar pros seus dívidos títulos. Tá bom, tá bom, tá bom. É, os dois juntos. Chora, chora! Vai se trata, garota! Sai da vida! Errou! Ele tirou! Ele tirou! Ele tirou! Ele tirou minha atenção. Ele tirou minha atenção. O que que tá acontecendo, gente? O Debson perdeu. Não perderam nada. Não, eu não errei! Errou! O que que eu vou fazer? O Fini deu uma desculpa porque também errou. Olha aqui, ó. É! Uau! Não, errou! Galera... Não, eles acabaram de me ensinar a dançar, eu não sabia, então eu tenho crédito. Mais uma, mais uma, mais uma. Ai, ai, calma. Eu tenho que ter meus créditos. Gente! Eu tô com a mão zoada, então eu tenho que dar uma chance pra mim. Ó, posso ir, Pepe? Pode, 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 porque o pai tá estourado agora. Esquece! Canta todo mundo, dois, três e... E agora chora, vai se trata garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas. E aí, vou todos de novo, eu tava de boa, cheia de história, agora chora, agora! Bebe! 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 O João tá dançando pra deve. Como foi? Aaaaaah! O Fini amassou ali, ó. Tô dançando pra ninguém. É lá? Mas aí, o Pepe dança muito, mano. Eu não sei. O Pepe, ele mete uns aqui, ó. Ó, slow. Ó, slow. Oh! 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 Ele dança? Não, go fast, velho. Não, não. Aí, o Pepe é o Deb dançarino. Eu acho que o Pepe é o melhor dançarino da Deb. É verdade! É Henrique! Ué, mais um Henrique. Vai estar estourado. Não, Henrique. Foi muita pressão, porque tá tendo muito clubismo, mas eu não consigo dançar. Ah, não. 1 a 0 para a Deb. E vamos pro segundo desafio, que agora... Henrique, calma, eu tô com você. Galinha, a gente já escolheu a música, eu sou o mestre dos macos. Exato, cara. Eu vou ganhar, Camila. Não vai não, cara. Não vai não, cara. Não vai não. Disputa que fala mais fino? Masão de velho. Vamos lá. Não, esquece, esquece. Calma, calma. Todo mundo aí, galera, preparado pra cantar? Preparado. 1, 2, 3 e... Eu sou o mestre dos macos. Para a Camila, maçã. 1, 2, 3 e... Oi, muito bom. Eu sou o mestre dos macos. Oh, 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 oh. Não, não, não. Peraí, não era assim. Era só assim. Uma Camila é mais séria. Não era assim. Camila fez errado. Olha a dança da Clara. Calma, calma. É a dança de primeiro. Olha aqui, calma aí. Calma aí, calma aí, gente. Gente, eu quero, sem briga, sem nada do tipo, preciso de um outro celular, quem tem um celular aí disponível, pra gente conseguir conferir a dança e ver aqui no nosso VR. Vamos ver, vamos colocar. Vamos fazer a comparação das duas aqui. A B, vem aqui. Na mesma hora. Ó, ela vai fazer agora o slow, ó. Tum, agora em cima. Mas eu não sabia que era assim. E agora vai fazer... Ah, mas dá! Debbie, 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 Debbie! Não pode, não pode, não pode. Gente, calma aí. Eu acho... Cadê a Cacau? Vem cá, Cacau. Eu acho que você é a única que pode salvar todos eles. Agora eu tô com você, Cacau. Tá nas suas mãos, Cacau. Tá na mão da Cacau. Você tá confiante? Não. Não, 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 não. Hoje eu não tô confiante. Não, ó, tchau. Eu acho que a galera aqui da Mansão Debbie é todo mundo focado no YouTube, mas quando se trata de TikTok, a gente tá lá também. É, Cacau, não, não. Entendeu? É assim, ó. A gente, nós somos youtubers, certo? Então bate o caminho do youtuber e o youtuber. A gente não é do TikTok, mas quando é pra ter TikTok, a gente representa, pai. Não, gente, eu vou querer uma rebaixa depois. Vai porrada, cara. Eu não posso torcer, meu Deus. Agora vai, João. Você tem que usar uma docinha. Cacau, Maria, estão prontas para esse super desafio? Cacau, representam. Cacau, representam. Cacau, representam. Cacau, representam. Vamos nessa. Calma, 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 gente. Eu não tô até a Cacau mal. Tudo uma trollagem. Explica, Cacau. Aham. Tô brincando. A gente vai trollar o Joãozinho. Sim. A nossa ideia era, eu e ela iria fazer uma batalha de TikTok e nisso, assim que a gente terminar, ela iria ficar brigando com ela. Ela vai me julgar, tipo, falar, nossa, você dança muito mal. Ai, nossa. É, nossa, Cacau, que dança ruim. Aí eu ia ficar triste e aí o João, não sei o que ele vai falar, mas tipo, ele, eu acho que tenho certeza que ele não espera por isso. É, porque eu e a Cacau só no colo. Bessies. Bessies. Isso, gente. Então vamos lá controlar. Vamos. Todo mundo pronto pra cantar? Yes. Então, ó, um, dois, três. Ó, na hora que for o oito, tudo bem, eu vou pisar pra vocês. Espera, ó. Tum, 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 agora, ó. Ei, tudo bem, como tá? Ele, meus faixa, tá querendo te botar pra sentar. Não dá, não dá, muito lenta, muito lenta. O que? Oi? O vídeo inteiro é ela assim na minha cara. Ué, o que que perdeu? Eu tô mal bem, Maria. Não, olha esse vídeo, olha meu vídeo, ela olhando pra mim. Não, ela ficou brava. Não, eu também sou brava. Não, olha o vídeo, olha o vídeo. Eu só falei pra ela, ela não fica olhando pra mim o vídeo. Por que, gente, eu só falei pra ela não ficar olhando assim no vídeo? Por quê? Ela é criança, né, Maria? Maria, mas ela tem oito anos, valeu. Ela não sabe. Ela não sabe a biografia. Não, ela tá de... Vai lá, planta ela, toma, planta ela. Cacau! Ai, meu Deus. O que foi? Que é lindo, linda. Ai, como foi? Não, mas não é que você é mais velho. Não, assim tem sobra para os mais velhos. Não vai ser que ele. Não, Maria, assim não sobra. 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 Não sobra, hein, Cacau? Gente, eu falei, a Maria nunca faz a Cacau ver esse tipo de coisa. Mano. E ela faz choro? Nossa, porque, mano, como assim? Nossa, velho. Não, e a Maria, ela tá mó lenta. Eu falei, Maria, menina, criança, a Cacau foi embora. Ela falou, meu Deus do céu. Mas enfim. Mas enfim. Enfim nada, enfim nada. Não tem fim. Tem fim, nem tem fim. Não dá um fim, Maria. Tinha que a gente reunir, pegar as duas, jogar na piscina. É, eu também. E aí você vai ganhar. Vai, boy. Obrigado.